Quando se olha pra trás, você vê não só o lado bom, mas também as consequências de ter dedicado uma vida inteira para a música. Você falou em dar a vida, mas você não deu só a vida, né? Você deu mais um pouquinho, né? Por quê? Você deu só a audição, não é isso? É, eu tenho uma perda. Uma perda significativa. Quanto você tem de percentual de audição? Eu perdi 70 a 60. É muito, né? É muito. Eu tocava com as caixas de guitarra na minha frente. Aí eu chegava no hotel, aquele barulho de você... O ouvido cansado, né? Aquele apito, o zumbido. Tem zumbido. Você tem até hoje? É, tenho até hoje. Todos os dias você sofre com isso? É uma coisa constante? É uma coisa constante. E aí, tá?